E aí, hora de terminarem, tudo bem com vocês? Galera, nós vamos fazer configuração do veículo, eu acabei alterando do Roshky Bricks para o Pythor, porque acabou que a inteligência artificial não agiu correspondente ao que eu achei que era para ter agido, ou seja, que o Pythor se saiu melhor. Então nós vamos fazer a física do veículo, fazer não, já está feita, eu apenas vou demonstrar algumas coisas para que serve, talvez algum de vocês saiba, talvez outros não. Beleza? Então, simplesmente eu vou demonstrar como funciona a física desse veículo, beleza? Então, vamos lá. É, eu não vou, aqui vai vir desse jeito aqui, eu não vou estar alterando nada, certo? Esse script aí, ele foi tirado desse site aqui, tutorial para Blender 3D, só que é um site bem antigo e não existe mais, beleza? Então, eu peguei no canal desse cara aqui, o SuperGruple, e aqui tem o Edge Corners Licenses, eu não vou estar entrando em detalhes sobre isso aqui, mas tudo que você precisa saber, é que você pode estar copiando e compartilhando esse código com as outras pessoas, certo? Quando vocês veem esse nome aqui, certo? Credo e Comerce, acho que é assim, License. Enfim, vamos para a parte aqui, esse aqui é o BT, é, controle. Vamos para a parte das rodas do, dos pneus, certo? Eu coloquei uma versão aqui, em português, só para não estar esquecendo, do que eu ia falar, certo? Mas está na linha 90, deixa eu ver aqui. Beleza, aqui eu já sei, já decorei. Aqui, aqui está o nome das rodas dos pneus, deixa eu colocar o tipo de textura, para não bugar, que eu estou com outros programas abertos, certo? Deixa eu ativar aqui o, esse tutorial, galera, para quem não sabe, talvez você já sabe usar esse aqui, né? A pista do veículo, certo? Beleza, aqui nós temos a frente do veículo, que é esse aqui, ele está um pouco, é, afastado aqui. Eu vou deixar do jeito que eu peguei lá, no, 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 no YouTube do Supergloops, certo? Beleza, aqui nós temos a primeira roda, só que, quando eu abrir, as, quando você abrir, as rodas, vai estar invertido. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, essa aqui é a, não, essa aqui é a terceira e essa aqui é a quarta. Eu vou fazer a demonstração aqui, para vocês verem, eu estou adicionando, um quadrado aqui. Então, para vocês entenderem que, realmente, essa roda aqui, ela está invertido, do lado dela. Não é simples, é só você está revertendo, é, virando as rodas. Essa aqui, está sendo a primeira, se eu compro aqui, aqui, e essa aqui, na verdade, fica sem a última, não sei por que isso ia acontecer. Enfim, mas, basicamente, você só vai precisar fazer isso aqui, ó. Selecionar todas as rodas, segurando o shift, soltou, é, letra R, mais E, mais 180, que é o valor 180 graus. Beleza. Agora, essa aqui, ela passa para cá, né, e essa aqui, ela passa para cá, ou seja, a primeira roda, ela passa para o lado direito, sendo que ela fica no lado esquerdo. Mas, é só fazer a inversão, das primeiras duas rodas da frente aqui, RZ, mais, opa, mais 180 graus. Você pode estar visualizando aqui, ou aperta aqui, é, RZ, mais 180 graus. Os números aqui, ó, embaixo, 180 graus. Beleza. Agora, está correto, cara. É, isso aqui é bem simples, também. Está resolvendo. Vou mostrar para vocês que, realmente, está certo, a posição das rodas. Eu não sei por que, mas ela acabou vindo invertida. Certo? Para você estar alterando os nomes da roda, caso você queira, por exemplo, você quer a roda número 1, número 2, número 3, número 4, se você quiser colocar roda 1, roda 2, roda 3, ou número 1, número 2, número 3, número 4, você vai ter que alterar. Além de eu ser alterar as rodas, eu vou colocar aqui, número 1, apertar a letra 3, o carro não vai funcionar, por quê? Se eu alterar aqui, eu vou ter que alterar aqui também, ó, número 1, número 1, e agora sim o carro vai funcionar. Se eu alterar aqui, número 2, apertar a letra 3, não vai funcionar. Se eu alterar aqui, número 2, o carro vai funcionar. Beleza, eu vou deixar como estável. Certo? Beleza, essa parte aqui já foi completada, agora nós vamos aqui para estar exposito, que é a posição dos primeiros. Essa posição nada menos do que a posição ímplice, são X e Z. Certo? Só está esperando aqui, eu estou dissipando aqui. Certo, aqui ó, lembrando, que... Essa aqui é a primeira roda, essa aqui é a segunda, terceira e quarta. A primeira, segunda, terceira e quarta. Bem, vai depender do modo que você configurou isso, certo? Vou deixar no modo padrão, que eu apenas rotacionei as rodas no início. Ok, aqui nós temos a roda 0, que representa a roda número 1. Se eu alterar aqui, ó, para 1, essa roda vai... Essa aqui, cara, valor X negativo. E se eu tirar esse menos aqui, ó... Apagar o menos, ela vai vir para cá, basicamente. Certo? Vou deixar aqui, agora eu vou estar alterando isso aqui. Esse aqui é o... 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 Iplício. E para você colocar o negativo, é só colocar o... Menos, ali, que ela vai vir para trás, certo? E aqui é o Z. Se você colocar o número 1 aqui, ela vai para cima. Se você colocar menos 1, ela vai para baixo. Certo? Deixa eu... Calcando minha cor desse número aqui. Beleza? A roda está lá embaixo. Bem, basicamente é isso. Aqui vai para todas as configurações. Aqui é a roda número 1, roda número 2, 3, 4, 7. Aqui é o raio das rodas. O que é esse raio das rodas? Talvez... Algum de vocês já saiba. Talvez outros não. Eu vou fazer uma demonstração aqui com o cubo. Porque aqui nas rodas, ela está sem colisão. Ou seja, os raios das rodas é trabalhado aqui. E a física é toda trabalhada aqui no script, certo? Eu vou entrar aqui no modo arame. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu vou... Vamos supor que aqui é a nossa roda, certo? Não aparenta nada ser uma roda, mas tudo bem. Calma aí que o meu celular está com problema aqui. Deixa eu pausar o vídeo aqui. É, então, galera. É... Eu estou usando o celular aqui. Ele está descarregando aqui. Eu amantei algumas coisas no bloco de novo aqui. É muita informação. Tô com... Várias informações na cabeça e talvez eu possa acabar esquecendo. É... Essa parte aqui... Vocês estão vendo o sinalzinho de menos, né? É só você estar tirando ou... Colocando. Ela vai... O valor negativo e o outro pode tirar. Então, eu vou mostrar aqui nos raios, né? Beleza. Aqui não. Não está aparecendo os raios ainda, porque tem que colocar dinâmico. Aqui agora apareceu os raios. O raios é isso aqui, ó. Vocês estão vendo esse círculo aqui. Laranja aqui. Isso aqui é os raios do nosso cubo, certo? Basicamente tem um raio aqui dentro das rodas, beleza? Se apertar a letra T, o cubo vai entrar em contato com o solo de acordo com os raios. Se eu estar aumentando os raios, aqui nos atributos aqui, olha o que vai acontecer. Isso vai acontecer. O que aconteceu é que o solo está em contato com o raio do cubo, certo? Ou seja, basicamente isso aqui, ó. O cubo subiu para cima. E o raio, como vocês podem ver, ó, está quase em contato com o solo, beleza? E fazendo com que o nosso cubo suba para cima. É como se o nosso cubo flutuasse, certo? Como vocês podem ver, ó. E se eu estar diminuindo esse valor, basicamente isso aqui vai acontecer. O raio vai entrar em contato com o nosso cubo, de acordo com o aumento do raio. Bem, acho que vocês entendem essa parte. É, não está aqui nas rodas, porque está aqui no script, certo? Eu vou estar aumentando aqui o raio da roda, dessa roda aqui da frente, que é a número 1. Essa aqui é a roda número 2, que é essa aqui. Basicamente vai acontecer a mesma coisa. Só que eu aumentei demais o valor. Então, eu vou colocar aqui o valor bem baixo. 7. E basicamente tem um raio bem aqui, ó. Ou seja, o raio está basicamente aqui, ó. É que nós não estamos vendo porque está sem colisão. Deixa eu colocar aqui o dinâmico. Aqui o raio, ó. Só que ele é trabalhado, literalmente aqui, certo? Então, deixa as rodas sem colisão, beleza? Apenas o veículo tem que estar em jeito que está ali, corpo rígido. Certo? Então, eu vou deixar o valor normal. Vale para todas a roda, certo? Roda número 1, roda número 2, 3 e 4. Suspensão dos pneus. Deixa eu ver aqui em português. 138, na linha 138. Altura da suspensão do pneu. Vou estar explicando essa parte aqui para vocês. Eu vou estar aumentando aqui. O valor novo. O valor aqui. Na verdade, eu vou aumentar os dois valores aqui. Aumentei demais. Vamos estar para 5, 5, 5, 5, 5. Isso aqui é como se fosse o raio, mas não é o raio, não. É a altura da suspensão do pneu. Ou seja, eu vou completar o nosso carro aqui. Na vida real, galera. O nosso carro é assim, não é o carro. Aqui vai. E tem essa lataria aqui, ó. Tem um louco bem aqui, certo? E fica entre o pneu e a carcaça do carro, beleza? Basicamente, isso aqui. E tem essa volta aqui, ó. Em volta da roda. O que vai acontecer é que a suspensão, vamos supor que aqui tem uma mola. E essa mola vai ser alongada para cima. E vai fazer com que essa lataria aqui, essa lataria, ela suba para cima, certo? Essa, essa coisinha aqui, ó. Quanto mais você aumentar, isso aqui vai subir para cima. É a lataria do carro com esse círculo aqui, certo? Basicamente, é isso que está acontecendo. Peraí que o valor é bem mais alto. E vocês podem ver. Lembra que eu falei que tem um círculo aqui no alto. Ou seja, esse círculo está... Opa, esse círculo está mais ou menos aqui, ó. Com a lataria lá em cima, certo? Basicamente, eu fiz uma pesquisa no inglês. Basicamente, é um... Como é que eu posso falar? Uma mola, certo? Acabei... Acabei... Apagando isso aqui. Não estou conseguindo apagar. Enfim, mas deixa assim. Basicamente, está isso aqui, galera. Espero que vocês tenham entendido. O ângulo de suspensão do pneu. O que é esse ângulo? Basicamente, ele vai fazer isso aqui, ó. RY. RY mais R... Eu tenho uma imagem aqui. Deixa eu ver se... Eu tenho aqui, ó. O ângulo do pneu, basicamente, é que está o quê? 45 virão. Basicamente, isso. Então, vamos alterar aqui para ver o que é que vai acontecer. E eu vou estar alterando o valor aqui de meio. Vou colocar, sei lá... Sei lá... 3 na primeira roda. E se eu apertar a letra P, isso aqui vai acontecer, ó. A roda ficou bem torta. Como se a roda tivesse, sei lá, quebrada, amassada. Você pode ver o que vai acontecer. Basicamente, isso aqui é o ângulo das rodas do veículo, certo? É como se a roda fosse torta. Entenderam? Basicamente, isso. Vale para todos. Roda 1, 2, 3, 4. Eixo do pneu. Nada mais, nada menos, do que o eixo X. Ou não? Eu quero mostrar uma linha sempre. Eixo do pneu ligado ao eixo. É isso mesmo. Aqui é o eixo X. Opa. RX. R, Y e RZ. Acho que é isso. Não sei o que está aumentando o valor. Agradeço é esse mesmo. É esse mesmo. Eu não terei aqui nada, não. Acho que não. Certo. Deixa eu alterar esse aqui para ver se... Eterá um valor mais alto aqui. 9. É o eixo do pneu. É quase a mesma coisa, só que... Ele rotaciona. Basicamente isso aqui. Ao invés dessa rotação aqui. E rotaciona. O eixo Y. X e Z. Olha como ficou esquisito. Vou deixar no golo normal. Certo. Você não precisa mexer. Essa parte aqui nós já acabou. Agora nós vai passar para a suspensão. Beleza? Para a suspensão não. Para a força. Para a força de trem. Do veículo. E onde nós vai trabalhar. A velocidade do carro. A velocidade da rotação dos pneus. Marcha ré. E o freio. E o freio de novo. Como você pode ver. Vamos aqui pelo primeiro aqui. Esse valor aqui. Máximo velocidade. 50. Ou seja. Nosso veículo. Ele vai atingir. Quando ele atingir essa velocidade aqui. Ou seja. Ele vai. Tive que virar para a esquerda. Ou para a direita. O limite da velocidade. Está em 50 metros. Deixa eu colocar aqui. Está em ponto flutuante. Coloca aqui para o número inteiro. E vou diminuir esse valor aqui. Que se puder. Beleza. Eu coloquei para 20. Não sei se vocês entenderam. Deixa eu mostrar aqui. Certo. Agora eu vou acelerar o carro aqui. Apenas na letra W. E vou apertar. Beleza. Apertei. Chegou em 20. Ele vai girar. Porque o limite está em 20 km por hora. Não sei se é km por hora que está aqui. Mas enfim. Esse aqui é o limite que o nosso carro pode chegar. Se eu colocar aqui 90. 50. Onde estava. Se eu chegar aqui em 50. Ele vai atingir o limite de 50. E vai girar. Ou seja. Ele não vai passar de 50. Quando ele tentar passar de 50. Ele vai fazer isso aqui. E vai diminuir o valor. Jogando para 40. 30. E assim. Beleza. Esse aqui é o limite de velocidade. Esse aqui. É. Com. É. O mais longe que as rodas podem girar. Eu vou estar aqui colocando o valor 15. O limite dela foi limitado. Como vocês podem ver. Estamos w e a aqui. Aqui também mostrando os limites. Aqui eu coloquei 15. Só que tem um borrão aqui. Está aparecendo tipo 16. Só que aqui. Atrás de 6 aqui tem um 15. Certo? 15. Só que está em ponto flutuante. Se eu operar lá. Eu acho que. Se eu colocar o número inteiro. Não vai funcionar. Tem que deixar em ponto flutuante. Não. Valores das rodas. Vou colocar em 100. Não. Então no caso aqui estava 75. Vou colocar aqui 0. E. Opa. 75. Opa. Acabei mudando aqui. Colocar 45 graus. E vai. Rotacionar 45 graus. Se eu colocar. É. 10. Graus. E vai rotacionar. Para menos 10 graus. Fazendo isso nas duas rodas. Vou deixar 75. Beleza. Isso aqui é. Como rapidamente as rodas voltam à posição normal. Nós estamos na linha 27. Quão rapidamente as rodas giram. Eu coloquei o valor. Sei lá. 5.2. E olha só. Olha para isso. Ela girou tão rápido que não para de girar. Eu acho que é exagero aí nesse valor aqui. É um valor aqui novo. Como vocês podem ver a velocidade foi aumentada. Certo. Aqui é o inverso. Aqui. Opa. Apareceu a esperança aqui. É o inverso. Aqui é o. Só que eu acho que tem que configurar os dois valores aqui ou não. Colocar aqui o zero. Na frente aqui. E ela volta bem mais lentamente. Como vocês podem ver. Aqui ó. Ah mano. Eu vou alterar ele. Eu fiz o valor 5. Acaba travando. Deixa eu ver aqui. Ele está voltando rápido demais. Você pode ver ó. Eu estou apertando a letra D. Ele está indo lentamente. Porque. Enfim. A parte nós está aqui nem voltar né. Ele vai voltar bem mais rápido. Certo. Ele também vai voltar mais rápido. Se eu. Colocar o valor aqui de tá. E um zero na frente. Ele vai voltar bem mais lentamente. Você pode ver. Basicamente é isso. Vou deixar no valor padrão. Certo. Lembrando. Não sei se eu expliquei a parte das rogadas. Aonde tem menos. Você pode tirar um menos lá. E vai ser o valor negativo ou positivo. Aqui eu não sei se essa velocidade é a potência. Avançar. A potência da velocidade. Está a 2.000. Não sei se isso aqui é 2.000 km por hora. Mas está em ponto flutuante. É. No padrão está em ponto flutuante. Aqui ó. Eu vou deixar no inteiro mesmo. Colocar aqui. 500. Eu vou colocar a velocidade. Quase real do carro. Acredo que alguns carros cheguem seguramente aqui. 300. Basicamente. Ele vai estar em ponto flutuante. Aqui. Ele não vai dar conta de chegar em 300 km por hora. Porque o limite está em 50 km por hora. Beleza? Se eu coloquei aqui. 500. Aqui também eu tenho que colocar 500. Agora se eu colocar aqui. Aqui 10. É a letra P. Ele vai travar e vai jogar para o lado do carro. Não vai dar conta de chegar em 500. Então se você alterar esse valor aqui. Você também tem que alterar esse valor aqui. Beleza? Aqui é a marcha Ré. A energia vai em marcha Ré. A velocidade da marcha Ré está bem mais. Do que a velocidade da marcha Ré para frente. Se eu colocar aqui 900. E apertar a letra S. O carro vai andar mais rápido. Do que eu apertar a letra W para ir para frente. Então a velocidade basicamente. Da marcha Ré. Não sei se é até a segunda marcha. Se eu apertar. Engato pela marcha Ré. Ele vai. Bem lentamente. Quarta. Quinta. Enfim. Basicamente é isso. Se eu aumentar esse valor aqui. Vou deixar o valor assim aqui. Beleza. Beber água aqui. Enfim. Já tomo em 26 minutos de vida. Meu Deus do céu. Enfim. Essa aqui é. Freio e a força do. Do Ré. Que é o freio de mão. Esse aqui eu não descobri o que era. Aumentei o valor aqui. Nesse aqui. Você. Colocar um valor negativo. E apertar espaço. Ele vai para frente. Certo. Se você zera esse valor aqui. E apertar espaço. Ele não vai parar. Porque aqui é o freio de mão. Beleza. Se você colocar. 900. E apertar letra W. Apertar espaço. Ele vai parar bem de ver. Beleza. Basicamente isso aqui é o freio de mão. Certo. Deixa eu ver aqui. Nós está na linha. Isso aqui. Freio de emergência. Isso aqui eu não. Consegui saber o que é isso aqui. E sem freio. Freio. Frente. Freio traseiro. Enfim. Esse aqui é o. Os freios das rodas. Beleza. Da frente aqui. Esse aqui é o. Para as rodas da frente. Pararem mais rápido. Se eu soltar o W. Acelerar o carro. Soltei o W. A roda da frente. Ela vai ter. Ela vai parar bem mais rápido. Beleza. Esse aqui é o de trás. Se eu colocar aqui. Sei lá. 90. Soltar o W. Vocês podem ver. Que a roda. Ela acaba parando. As rodas de trás. Beleza. Mais rápido. Do que as rodas da frente. Certo. Basicamente é isso. Esse aqui. Você não precisa mexer. Deixa eu ver. Está na linha. 137. Freios. Está aumentando esse valor aqui. Esqueci. Esse aqui. Acho que eu acabei alterando. Deixa eu ver. Não. Está certo. É. Se você alterar para 900. Aperta espaço. E vai voltar para trás. Se zerar. E não vai voltar para trás. E não vai voltar para trás. Seja lá. 400. 100. Menos 100. Aperta espaço e ele vai para freio, só que esse aqui é o freio reverso, eu não entendi muito bem, mas esse aqui é o freio do veículo, ah é a demora que ele demora para frear, eu acho que é isso, aperta espaço, e se eu colocar aqui um valor 10, deixa eu ver se ele não aconteceu nada, se eu colocar um valor 100 aqui, aperta W, aperta espaço, ele acabou voltando para trás, eu acho que esse aqui é a força do freio, esse aqui é o reverso, gás, pedal, pedal do acelerador, sem gás e sem marcha ré, esse gás aqui no inglês significa gasolina, beleza, colocar força aqui de novo, o que vai acontecer é apertar W e soltar, não sei se é esse aqui, deixa eu colocar um valor 100, é o carro ele vai para atrás, sozinho, deixa eu ver se é esse aqui, não é esse aqui que, opa, vai acabar no sol, não, enfim, continuando aqui, se eu colocar aqui um valor só no eto 9, aperta W Nol, aperta W, Bocas, 90 clubs, Aperta a letra S e vai demora mais pra parar, Vou soltar o W Enfim, essa aqui é a gasolina, basicamente Sem gás, sem marcha Sem marcha ré Entramos isso aqui Fui lá, pesquisei basicamente o que era É o tempo que o veículo vai parar Acho que é isso Nessa parte aqui, na linha 100 Teve um corte no vídeo 179 Aqui, vire A esquerda Se eu colocar aqui um valor novo Vai acontecer, se eu apertar a letra A Ele vai virar bem mais rápido Se eu apertar a letra D, a diferença vira bem mais rápido A letra A Letra D é bem mais rápido E aqui é o inverso Aliás, vire a esquerda Aqui é a direita A direita também está mais rápido Vá à direita Isso aqui é a velocidade dele voltar Certo? Coloca aqui um óbvio Ele está voltando mais rápido Vou apertar a letra B Ele, na verdade, não é a velocidade dele voltar Ele para Eu acho que a velocidade dele voltar mais rápido E depois mais ametece Eu acho que eu acabei confundindo Vou colocar aqui para ver Então, vendo que ele está voltando mais rápido Vire para a esquerda Vire para a direita Acho que é isso Não Vire a esquerda, vire a direita Está certo Aqui, vá à direita Isso aqui ele trava o veículo onde você deixe ela Por exemplo Agora se eu apertar apenas a letra A Aperta a letra D É tipo, como se fosse um token Entendeu? E agora se eu alterar aqui Na letra A Basicamente Eu tenho que apertar várias vezes Para ele Altacionar Isso aqui já foi Agora não vai parar a suspensão O vídeo vai ficar longo Mas Isso aqui é para quem não Não sabe, beleza? Talvez você já sabe Mas Caso você não queira ver esse vídeo longo Você pode estar fazendo os testes você mesmo Alterando os valores, os números loucamente Beleza? Opa Opa E nós estamos na parte da suspensão agora Então Eu vou ter um control Atua Cê não mexe Cê só mexe Aqui no vermelho Pra colocar Não, no vermelho não No azul Perdão Pra alterar o valor Dos duas coisas Essa parte aqui eu não entendi muito bem, defini a aderência do pneu, eu fiz uma pesquisa em inglês, defini a aderência do pneu, é definir a aderência, significa qualidade ou atributo do que é aderente, união de uma coisa com a outra, na engenharia mecânica é a força do contato entre o pneu de um veículo e o solo, então eu cheguei a conclusão que isso aqui deve ser o deslizamento do nosso carro, beleza? Eu alterei lá, mas não deu certo, defini a compreensão da suspensão, basicamente isso aqui vai acontecer se você alterar esse valor, você já viu essa máquina aqui, ela tem na construção civil, ela fica tremenda, ela está coisando o solo aqui, basicamente se você alterar esse valor, é isso que vai acontecer com o seu veículo, ele fica pulando diretamente, só alterar esse valor aqui, para as 4 ou 1 ou 3 horas, não sei, eu vou deixar um valor padrão, definir o amortecimento da suspensão, basicamente isso aqui você já sabe, para que serve, vou estar subindo o veículo lá para cima, lembrando que a roda ela vai aonde eu veículo está, beleza? e já foi definido o valor lá, certo? entra aqui no modo iFrame, na caleta P, e olha só, a suspensão lá, já foi, quer dizer, amortecimento, né? parece que eu voltei aqui no CTRL-Z, na linha 70, 92, é, eu acabei apertando o CTRL-Z, e acabou voltando, eu deixei o valor zero, e o que vai acontecer, o nosso veículo vai ficar pulando também, só que, com o amortecimento, eu acabo entrando ele debaixo do chame, subiu o valor demais, está muito alto ainda, cadê o plano cara, não estou conseguindo ver o plano, ah é, porque eu escalamei ele, viu? aqui, beleza? enfim, como vocês podem ver, se eu diminuir esse valor aqui, olha, como é que ele fica? pulando, igual um, sei lá, um canguro, se você quiser que o SELECTs tenha esses pulos, amortecimento, né? reduza esse valor, só que ele está entrando debaixo do chame, mas, depois nós vamos estar corrigindo, esse problema, eu toque aqui 50, ele não vai pular, como vocês podem ver, é como se o veículo estivesse bem mais pesado, como se a mola fosse substituída por outra, certo? é, deixando o valor padrão que estava, estava simples, beleza? é, definir a rigidez da suspensão, isso mesmo, é, é como se fosse uma mola ou uma cama elástica, é, basicamente é isso, ou sei lá, um touro, um touro pulando, fica pulando toda hora, como se fosse um trampolim, ou seja, esse garotinho aqui, ele pula na cama elástica, e ao ele coludir com a cama elástica, ela vai jogar ele para cima, enquanto ele tiver com os pés aqui sem pular, basicamente ele vai ficar estático, beleza? então, se você aumenta esse valor aqui, é o que vai acontecer, presta atenção, se o carro ficar pulando loucamente, como se as molas fossem trocadas por as molas sensíveis, beleza? tá travando, não sei se é isso aqui, às vezes dá um bug louco, ó, como se fosse um touro, é, um rodeio, né? vou aumentar esse valor aqui mais ainda, ó, então se você quiser, é, pode ter diminuído aqui, aqui, se o carro ficar aparecendo um touro, aumenta esse valor aqui, né? se você não quiser, diminua o valor para zero, ou seja, se tiver, vou supor que aqui é uma pedra, né? se tiver várias pedras, é, basicamente ele vai ficar pulando, ele, basicamente ele vai, corredir ali, ó, como você pode ver, deu um pulinho ali, basicamente é isso que vai acontecer, beleza? é, como se fosse um estrade de, de, de buracos, e a corredir vai ter esse impacto, certo? como se tivesse pedra no meio do caminho, isso vai acontecer, ele vai pular, é o amontecimento do veículo esse aqui, definir a influência do rolo, definir a influência do rolo, o que é um rolo? um rolo é, basicamente é um tecido, sabe aqueles rolos de pulosinha? só que é um objeto, né? que possui uma forma de cilindro, no nosso caso aqui, o nosso rolo aqui é as rodas, que tem o formato de um cilindro, certo? ou seja, definir a influência das rodas o que é isso aqui? é o capotamento do nosso veículo, ou seja, é, significa que a física, tá aplicada diretamente nas rodas, se você aumentar esse valor aqui, eu aumentei o valor aqui da roda número um aqui, dessa aqui, eu vou acelerar o carro aqui, deixa eu aumentar aqui, outro valor aqui, que não aconteceu nada, em cada duas rodas da frente, olha só o que que vai acontecer, vai acontecer o nosso carro, tem que pegar mais o embalo, né? acho que ainda o valor tá bem pouco, pra ele capotar, olha aí, deu uma subidinha ali, deixa eu aumentar aqui, o valor 5 aqui, agora eu vou virar a curva, ó, como você pode ver, ele capotou, virou, então se você quiser que seu veículo tem capotamento, aumenta aquela numeração ali, para as rodas das frentes e para as rodas de trás, beleza? vou deixar no valor padrão, e basicamente é isso galera, o vídeo ficou longo, 30, 40, basicamente 40 minutos, cara, tá? faz isso aqui, é, deixa eu tá mostrando aqui, pra vocês, logo aqui, vou mostrar no outro vídeo, beleza? aqui nós temos a, é, no estado 1, o estado 2, o estado 3, a nossa técnica tá aqui, ó, W, S, A, D, espaço, que é sempre pra ligar o script, e S, aqui tem um script da força, aqui nós tem um script da suspensão, eu não, eu não mexi nada, tá? do jeito que tava, aqui nós temos a configuração do carro, mas se você quiser colocar aquelas teclas, é, W, A, S, D, pra sempre, pra, lá, pra, lá, pra, o primeiro estado, você já tem que colocar os mesmos nomes que tá aqui, beleza? e colocar o mesmo script que tá aqui lá no estado número 1, certo? mas eu vou deixar aqui como status, beleza? esse aqui, sempre, ele vai jogar para o estado 2, que o estado 2 vai jogar para o estado 3, certo? deixa eu ver, o próximo tutorial, vai fazer o veículo andar sozinho, pode ser que eu siga a saiba, e vamos colocar radar neles e, as rodas, fazer com que as rodas não entrem debaixo do chão, beleza? porque só aumentando os raios dela, não vai, as vezes não vai adiantar muita coisa ok galera, é isso, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e falou! ! T— Se inscreva no canal.